Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebente da discussão e votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento do iluso deputado Elismar Prado, que nos temos o artigo 103, regimento 3º-A, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para instaurar inquérito com vistas a investigar os graves indícios de negligência da BH Trans e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, e estação de ônibus do metrô Vilarinho, em Belo Horizonte, na garantia da acessibilidade, principalmente de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Eu queria só fazer a leitura da justificativa, porque é uma medida muito drástica e que nós estamos tomando conhecimento para poder encaminhar o voto com mais tranquilidade. Então, veja bem que é um pedido ao Ministério Público para providências para instaurar o inquérito com vista a investigar os graves indícios. Aqui poderiam ser possíveis indícios, porque a questão já estaria decidida se dizer que são os graves indícios, professor. Possíveis indícios, eventuais, porque aí nós estaríamos provando e eles recebendo que nós queremos que façam um levantamento. E nós não estamos falando o que já aconteceu sem ter prestado atenção no caso. É, então diz aqui a justificativa. Eu queria fazer a leitura para que vossa excelência tivesse tranquilidade de votar. Segundo a matéria, usuários, reclamo de acesso à estação do metrô e ônibus do Vilarinho, em BH, exibida em 18 de fevereiro de 2020, no Bom Dia, Minas, Passageiros que possuem mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, idosos, são obrigados a subirem as escadas. Isso porque elevadores e escadas rolantes não estão funcionando. Não há sequer rampas de acesso. Na reportagem, as pessoas reclamam que a situação vem sendo negligenciada há muito tempo. Ora a falta de acessibilidade, fere a dignidade do cidadão, a autonomia das pessoas e cria uma situação de exclusão. A população em geral, mas principalmente idosos, pessoas com deficiência e pessoas com reduzida mobilidade, estão encontrando muita dificuldade de locomoção. É cadeirante? É gente com dor no joelho igual a eu. Isso é um descaso, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de consciência e uma falta de injustiça com as pessoas que não têm condição de subir escada, afirmou a primeira usuária ouvida na reportagem. Já a aposentada, a senhora Regina Calange, afirmou que caiu na hora de descer. A cuidadora de idosos, Irene Ramalho, afirmou que passa na estação todos os dias e não aguento mais, moço, subir essas escadas rolantes e tenho dificuldade. Estou aguentando, mas não. É uma dificuldade subir escada, descer escada. Os jovens ouvidos na matéria denunciaram. Tem muita gente, tem idoso, muita gente que passa aqui e a escada rolante não funciona. Sempre quando dá uma chuvinha, eles param a escada rolante. O estudante Luiz Otávio Araújo, que teve que descer as escadas carregando uma mala, destacou que a situação é difícil e que a escada rolante não funciona há muito tempo e que nem o elevador funciona. Há ainda um relato de que é uma senhora que tem que subir as escadas de muleta. A reportagem ainda mostra a luta de uma mãe que precisa sempre levar seu bebê ao médico e necessita da ajuda de outros usuários para descer as escadas com o pequeno no colo. A BH Trans sequer informou um prazo para a reposição das peças danificadas. Já a CBTU diz que todos os elevadores da parte administrativa administrada pela empresa estão funcionando. Ora, como pode parecer tudo perfeito para os órgãos, com tantas reclamações dos usuários, os consumidores estão revoltados e com razão. Estão pagando altas tarifas de ônibus e metrô e não têm serviços de qualidade. A de mais, as pessoas com deficiência exigem cuidados especiais e têm direitos definidos em lei que não podem ser desrespeitados ou ignorados. Razão pela qual cabe a intervenção do Ministério Público para garantir a devida acessibilidade na estação de ônibus do metrô Vilarim, Belo Horizonte. Diante do exposto, fazemos aos nossos ilustres pares para aprovação do requerimento. Bom, eu queria a opinião de V. Exª, até porque o requerimento já afirma que há as irregularidades. E eu acho que eu proporia uma emenda possíveis e não a já declarada, porque nós não vimos, eu não vi. Eu, para votar um requerimento dizendo que já está acontecendo, eu teria que ter visto, acompanhado e ter feito uma visita. Se a comissão quiser um dia votar um requerimento para ir visitar, eu estou pronto para ir. Mas, sem essa alteração, eu me sinto desconfortado para poder votar o requerimento. Com a palavra, deputado Zé Guilherme. Também, deputado presidente do Arte Peixir, porque aí está sendo uma afirmação, e nós não podemos afirmar. Se nós estamos pedindo para averiguar, então, tem que ser possíveis. Nós não podemos afirmar que está acontecendo. Da mesma forma, eu concordo também com a sua colocação. Deputado. Deputado professor Cleito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Boa tarde, todos que se fazem presentes aqui nessa reunião ordinária da nossa comissão. Também, referendo suas palavras, acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não fazer falsas acusações e lações, sem que, de fato, a gente comprove, não duvidando das palavras de quem fez os relatos aqui, mas acho que o termo possíveis irregularidades, ele cabe nesse momento aqui. E, mais para frente, se isso se tornar uma tônica de acusações, aí acho que, como comissão, a gente deveria fazer uma visita técnica para, de fato, termos mais condições, inclusive, até uma possível audiência pública mais na frente. Eu até deixo aqui, para apreciação de vossa excelência, um requerimento da autoria dos três de uma visita técnica que oferecemos ao deputado Elismar Prado, que fica aprovado em decorrência do pedido dele. Nós nos dispomos a ir no local. Quando ele mora no Triângulo, quando ele estiver aqui numa segunda-feira, numa terça-feira de manhã, nós vamos com ele, até mesmo para conferir. Mas, de toda forma, por solicitação à emenda conjunta dos três deputados, nós vamos modificar, acrescentando aqui, alterando o texto, com vistas a investigar possíveis e graves indícios de negligência. É isso mesmo. É isso mesmo. Está certo? Porque aí nós não vimos, eu não estou afirmando, nós estamos querendo que investigue para ver se confirma. Ao mesmo tempo, apresentamos o requerimento para visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência à estação de ônibus do metrô Vilarinho, em Belo Horizonte, para averiguar as questões de acessibilidade, principalmente de idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. fica também esse requerimento que nós vamos fazer a apreciação do mesmo, como também do requerimento original do deputado Elismar Prado, com a emenda sugerida pelos três parlamentares. Então, nós vamos votar em votação o requerimento 6519-2020, salve, emenda, do deputado Elismar Prado. Está em votação o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, sim, está em votação a emenda proposta pelos três deputados ao requerimento 6519-2020, de autoria do deputado Elismar Prado. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado, salve, emenda, o requerimento, com a emenda, o requerimento 6519-2020, de autoria do deputado Elismar Prado. Agora, está em discussão, em votação, o requerimento de autoridade dos deputados, o professor Cleito, José Guilherme Duarte Bechir, que estabelece a visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência à Estação Vilarinho, para averiguar as condições de acessibilidade para idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Está em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, da mesma forma, está aprovado. Requerimento do deputado professor Wendel Mesquita, presidente dessa comissão, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, se visita à escola estadual Pestalozzi, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de atendimento e os projetos para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos alunos com deficiência intelectual múltipla e assistidos pela entidade. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam, se encontram, está aprovado. Qual a palavra o deputado Zé Guilherme para a apresentação e requerimento de sua autoria? Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, O deputado que subscreve requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão para debater as dificuldades no acesso de pessoas com deficiência e seus acompanhantes à gratuidade nos serviços de transporte público coletivo intermunicipal e de municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente para a frequência à escola ou à realização de saúde. Assinam, deputado Zé Guilherme e deputado professor Wendel. Eu quero esclarecer que ontem nós fizemos, eu, presidente, uma visita à pai de Ribeirão das Neves e o que acontece que é um problema que está comum em toda a região metropolitana. Não está definido esse passe para a pessoa que tem um filho com deficiência, ele possa trazer no México, em Belo Horizonte, fazer uma consulta e não existe a gratuidade. Então, o pai... Intermunicipal, não, não está funcionando. Já existiu. Ah, sim, já existiu, mas hoje não tem. Então, a família não consegue vir a Belo Horizonte fazer uma consulta médica, fazer qualquer movimento, e são todas a região metropolitana, não é só o caso de Ribeirão. Então, nós estivemos lá ontem, fizemos uma visita, e essa audiência é para isso, que a gente chame os poderes para identificar o que está ocorrendo. Porque dentro de Belo Horizonte não há o problema, que é que dentro existe a gratuidade. Então, a população de Belo Horizonte é atendida. Mas de todas as cidades no entorno da região metropolitana, eles não conseguem vir. Porque tem que vir, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência com o pai. Como não existe a gratuidade, ele não consegue pagar duas passagens para vir e para voltar, duas, três, quatro vezes por semana, e fica muito caro. Então, a audiência, o intuito é de nós entendermos e levantar o que está acontecendo. É isso. Em votação, requerimento de autoria dos deputados, Zé Guilherme, do professor Leandro Mesquitos, senhores deputados, que aprovam o assunto, se encontram, está aprovado. Eu quero suspender por alguns minutos os trabalhos dessa comissão para entendimento com os pares sobre o requerimento em mesa. Estão suspensos o nosso trabalho. Deputados, aqui presentes, o requerimento diz respeito nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados desta comissão para acompanhar a reunião do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMPED, com a participação dos seus membros. Então, está em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está também aprovado. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os convidados. e estão conosco aqui a diretora educacional, dona Vilma, e também estamos recebendo hoje a visita do senhor Otto Wexfeld. Wexfeld. A quem nós queremos oportunizar a palavra para que possa, através dos nossos trabalhos dessa comissão, poder acompanhar, poder colaborar para que aquilo que o senhor vem trazendo à casa possa ter aí um desfecho positivo. Então, o senhor vai ter a palavra, o senhor explica o que está acontecendo e o que o senhor espera. Bem pertinho do microfone. Boa tarde a todos. O meu caso é o seguinte, eu estou tendo problema com o INSS, por causa, como vem, que eu já não tenho a mão direita, mas só com o cotovelo esquerdo já está com problema. Aí eu tinha conseguido o benefício, aí depois de dois, três meses, cortaram. Aí eu consegui, na justiça, reaver até que fosse julgado, até dia 6 de 6 de 2020 agora. Em menos de 90 dias, me chamaram três vezes para a perícia e agora eles já reduziram o prazo até 20 de março. Outra coisa. Aí é da reabilitação. Primeiro ela me ligou para que eu fizesse o EJA. Eu falei. Pelo que eu entendo, EJA é para a pessoa aprender a ler e escrever. E eu era formado técnico em contabilidade em 1991. Só que essa parte, não pratiquei porque eu não suporto o ambiente fechado. Aí ela me mandou uma carta falando que eu tinha que fazer o curso de computação para ter o benefício ativo. Pelo que eu, o pouco que eu entendo, ou para a computação, no mínimo, precisa ter umas duas mãos para ter uma agilidade. Ou melhor, e para que eu vou fazer esse curso ou se depois ele não me serve? Só para dizer que daí vão cortar o benefício de vez? Aí eu queria uma ajuda, de como que tinha que proceder nessa parte. Para a gente poder entender, o senhor hoje reside em Belo Horizonte? Não, eu sou do sul de Minas, ou do município de Camanducaia, distrito de Monte Verde. Distrito de Monte Verde. Reside em Camanducaia. Não, não. Monte Verde. Monte Verde, município de Camanducaia. Isso, eu conheço. O senhor, quando diz que a EJA é, para quem não sabe ler, a educação de jovens e adultos é um complemento. A finalidade da educação de jovens e adultos não é aprender. Inclusive, é um curso que complementa. É uma educação de jovens e adultos que tem matérias de pessoas que já estão estudando. Mas não leva ao caso, só para poder dar uma simetria à fala do senhor. O senhor pede o apoio para que essa comissão interceda junto ao INSS. É, justamente. Ao INSS. para organizar, agilizar o pedido de aposentadoria por invalidez do senhor. É, possível. Ok. Nós vamos pedir à assessoria que pegue os dados, os últimos dados que o senhor tem, a perícia de quando foi feita e a perícia próxima, os dados gerais, que nós vamos fazer um requerimento à Previdência, ao ministro da Previdência, clareando aí a situação pessoal, pedindo providências e pedindo resposta a essa comissão. O senhor vai deixar endereço, tudo corretamente, porque, assim que nós formos comunicados, nós passaremos a informação ao senhor. Ok? Ok. Dona Vilma, nós gostaríamos também de oportunizar a senhora a fala. É coisa rápida. Inclusive, o laço dele é o braço direito. Ele tem toda possibilidade, porque é um direito, já falei com ele. Com relação à escada lá de Vilarinho, eu queria endossar o pedido de vocês, porque eu estive lá no final de fevereiro, eu vi uma quase caída a escada, porque ninguém escuta ninguém, a gente pede socorro, não tem ninguém para acudir, não tem ninguém para ajudar. Então, foi muito bem colocado por vocês uma visita. E eu penso que não é só Vilarinho, não. Tem outras por aí que a gente está com dificuldade, perto de escolas. A gente está vivendo um momento muito difícil para o deficiente em Belo Horizonte. O segundo requerimento, eu me perdi aqui um pouquinho. Qual foi o segundo requerimento que o senhor falou aí? Não, o requerimento foi de indícios de irregularidade na estação Vilarinho, no quanto à acessibilidade. Pois é, que eu estou pedindo que, verdadeiramente, vocês façam essa visita. O outro requerimento, nós aprovamos, é participar da reunião do COMPED, o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência. Acho ótimo, porque está tendo muito problema de ligação de família e escola. Ainda continua. Ontem mesmo eu tive várias reclamações, umas três reclamações, várias, não, três, reclamações de escola não atendendo o deficiente ainda em Belo Horizonte, escolas grandes. Então, nós precisamos de olhar isso com carinho, porque é direito. O que a gente sabe, dona Vilma, em relação aos dois temas aí que nós aprovamos, é o professor Cleiton é o representante da comissão junto ao COMPED. Eu sei disso. E o COMPED vai fazer agora, no interior, as audiências regionais. Eu estou sabendo. E a gente queria que essas audiências tivessem o mesmo brilho daquela que é feita na capital, porque é muito mais fácil reunir as pessoas. Exatamente. Nós estamos preparando para que a comissão participe mais ativamente, nós possamos conhecer as dificuldades do interior e unir esforço na busca de soluções conjuntas da política da pessoa com deficiência. Deputado, eu fico triste, porque coisas que nós já conseguimos, entraram governos aí que jogaram isso no lixo, igual aquela segunda coisa, já teve, porque não continua. Então, eu acho que esse resgate, vocês estão fazendo muito bem, eu quero dizer isso a vocês três, em nome da comissão, que é um trabalho que está sendo visto pela sociedade, eu escuto já bastante mudanças nisso, mas ainda temos bastante problemas em cima dessa situação do deficiente. Ok, obrigado. Nós também temos o nosso convidado, ela vai falar também, ou não? Hilton, só você que vai falar? A Hilton vai falar? Então, eu vou oportunizar ela primeiro, depois você dá a remata, porque o seu é geral. Ou a senhora quer falar depois do Hilton? Sem problema. Eu acho melhor depois, deputado, porque ele introduz, é só para eu mesma arrematar. Porque a fala do Hilton é muito completa e não fica faltando, então a senhora vai pegar já a palavra bem consumada. Eu já acostumei com isso. Nós estamos recebendo aqui o senhor Hilton Ramos Hildebrando, é presidente da Associação dos Professores de Atendimento Especializado Designados, e também a senhora Elisângela dos Santos Pedro, que é assessora de comunicação dessa associação. Nós tivemos nessa comissão já algumas falas do Hilton, de outras pessoas, que vieram aqui trazendo a sua preocupação quanto à participação no processo de escolha dos professores de apoio aos alunos com deficiência. E esse assunto não se esgota, ele está sempre em evidência, está sempre causando dúvidas, e eu acho muito oportuna a vinda do senhor aqui, porque nós queremos tomar conhecimento para ver o caminho, e se esse caminho tomado precisa de correção ou de melhoramento. Então, nós oportunizamos a palavra ao senhor, tenha ela com toda a nossa alegria e prazer. Primeiramente, quero agradecer a todos e uma boa tarde para todo mundo aí da comissão. A gente vem nessa luta há mais de dois anos, já tive o prazer de conversar com alguns deputados, nós começamos com um grupo no WhatsApp para demonstrar a nossa indignação, e foi se estendendo até nascer a PAED, que é uma associação, vamos dizer, um bebê, mas que tem resolvido grandes problemas no Estado todo. Para vocês terem ideia, semana retrasada, eu estava em Unaí, até falei com o deputado Duarte, onde eu levo com muito carinho o nome dele para todo o Estado. E a PAED hoje cresceu, foi tomando uma proporção tão grande, foi tomando uma proporção tão grande a PAED, que hoje nós temos pais associados, nós temos professores do Estado e professores do município. Nós perguntamos ao jurídico se nós podemos também abraçar o professor do município também, onde tem educação especial, que é reconhecido como monitor. Então, hoje nós temos professor estadual, municipal e pais de alunos que estão conosco e que foram muito grato da presença da PAED em Unaí. Está onde nós conversamos com o promotor, que, inclusive, a gente deu até sugestão para ele na questão dos alunos que foram indeferidos. O que é esse indeferimento? O aluno que tinha o professor de apoio ano passado, esse ano tem. Aí eu pergunto a vocês, esse aluno melhorou de repente? Ano passado ele tinha direito do professor de apoio, ele tinha doença. Esse ano ele já não tem mais o professor de apoio, de repente o aluno melhorou. Esse foi o meu questionamento com o promotor, que abraçou a cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque ontem, em uma escola, nós tomamos conhecimento do seguinte, o que está acontecendo é que vários alunos vão na perícia, fazem a perícia, e o médico não dá o diagnóstico. Então, ele volta, e esse número não existe para a Secretaria de Educação, porque, se não tem um laudo, constatando qual é a doença dele, esse professor de apoio é retirado, porque a escola, vamos supor, tem só três. Na escola que nós fomos ontem, tem mais de dez alunos que têm a doença, e só três têm um laudo. Isso tem acontecido repetidamente, eles vão fazer a perícia, o médico não dá o diagnóstico, e ele volta. Como ele voltou sem o diagnóstico, para a escola não existe. Então, está acontecendo isso muito também, muito, e é o problema que você está dizendo. Mas, no ano passado, ele tinha esse ano, ele já saiu, esse ano não tem? Justamente. Mas, o indeferimento dessa questão do aluno é justamente no CID. Um CID tinha direito no ano passado, os autistas parecem que todos perderam. Esse ano, eles não têm direito professor da educação especial. Então, está acontecendo um grande problema, e uma outra coisa também. Vamos dizer, essa perícia de primeira mão, ela é feita pelo profissional da SEE, das secretarias, onde eu vejo que não tem nenhuma habilitação profissional. Essa questão, esse fato aí que você está me falando, deputado, é novo, dessa questão do médico dar um laudo que a secretaria indefende. Não é um laudo, é porque ele não dá o laudo, entendeu? Vai para a perícia, ele não dá o diagnóstico. A criança volta, ela não tem um laudo, não identificou se ele tem algum problema, entendeu? Então, está acontecendo isso, isso em Belo Horizonte, onde nós detectamos. Dessa fala, aí já é secretaria de saúde. Saúde, saúde. Secretaria de Saúde. Deputado, inclusive, já aproveitando essa fala do senhor, talvez, naquele dia, nós conversamos sobre isso aqui em uma reunião. Eu acho que está precisando de voltar, porque a quantidade de criança que não está conseguindo o laudo é muito alto. É. Aí nós tivemos um Unaí, e onde 80% dessas crianças vão retornar com os professores de apoio, através do promotor, porque o promotor mesmo viu, ele ficou indignado com a situação e ele viu o que está acontecendo. Na opinião dele, eu até falei com ele, trazer esse relato dele aqui para casa, questão de economia do Estado, ele viu isso. Então, Unaí, por exemplo, 80% das crianças que perderam o professor da Educação Especial vão voltar com esse professor e esses alunos vão ter direito, porque o promotor, ele deu até uma sugestão seguinte, o que você acha que a promotoria deve fazer? Ele estava no processo de mandar o Conselho Tutelar nas casas. Falei ao promotor, já que o senhor me pediu opinião, humildemente, eu vou falar com o senhor. Eu acho que esse processo está um pouco equivocado. O senhor tem o todo funcional dessa criança na escola. Então, o senhor pega essa vida funcional dessa criança através dos próprios relatórios que são emitidos pelos professores de apoio. ele achou excelente a ideia, suspendeu o processo que ele tinha iniciado com o Conselho Tutelar. Como que eu faço isso, viu? O senhor vai na direção e pede o relatório dessas crianças, o senhor vai ter o funcional dessa criança todinha lá. Vai saber como que ele procede, o que ele evoluiu, como a convivência dele escolar, o senhor não quer saber disso? Isso. Então, ele falou, acatou a ideia e ia fazer esse procedimento de pedir esses relatórios na escola. e, assim, e sugerir para ele também pedir, como testemunho, o próprio professor que atendeu aquela criança no ano anterior. Entendeu? Ainda em Unaí, você voltou de Unaí muito satisfeito com o que aconteceu. Você acha que o que aconteceu em Unaí está acontecendo? Comumente acontece no Estado inteiro? Em todo o Estado. Em todo o Estado? O deputado de hoje atende em todo o Estado. Nós temos professores de todo o Estado que ligam para mim. Agora mesmo estão sabendo que eu estou aqui, que eu ia encontrar com o deputado. O deputado, eu acho que faz jus o nome dele, porque ele nunca nos abandonou. Onde eu vou, eu levo o nome do deputado Duarte. E falei que eu ia estar com ele aqui hoje. O convite dele, quando ele me convidou, espalhei o áudio dele para o Estado todo. E que eu ia trazer esse problema que está no Estado, só no Estado, não no Estado, mas como está no município também. O município hoje, ele tem um problema de monitor. As mães estão reclamando comigo, os pais que estão associados, que falam que o professor do município é uma babá. É verdade, eu estou usando a linguagem dos pais, porque esse professor, ele não tem a formação. Ele não é o professor de apoio, ele é o monitor. Sendo monitor, ele não ensina, porque nós temos a obrigação de ensinar o aluno. Eu sou Cleito. que está aqui dizendo do meu lado aqui, o governador cortou o ensino integral, não vai cortar o professor de apoio? É, eu acho que a vontade do Estado é isso. Esse corte é linear. É, mas hoje eu queria... Infelizmente, não é? Hoje o grande aliado do governador, ele não sabe, acho que ele deveria, eu até expus isso para o deputado Sando, é os professores de apoio. É os professores que não querem paralisar. Para você ter ideia, hoje eu trabalhei na escola sozinho, não aderei à greve. Os professores designados hoje, vocês sabem, eles andam ao contrário, ao sim de útil. A verdade é essa. porque nós não temos apoio. Por isso que nós criamos a associação. E são 166 mil professores designados hoje, em todo o Estado. E a PAET cada vez cresce, cresce, cresce. Todo dia a PAET associa. Todo dia ela associa. Por quê? É o que a gente tem hoje. A nossa luta aqui, fizemos a manifestação, foi para a permanência do emprego. Então, hoje, lutar contra o professor designado, para mim, é um tiro no pé. Entendeu? O senhor Guilherme e eu, nós não temos ligação estreita com a educação, como tem o professor Cleito. Ele é oriundo da educação, uma vida dedicada à educação. Então, muito mais experiente, vivenciou aquilo que nós não tivemos oportunidade de vivenciar. Eu lecionei em 91 e 92, no antigo Colégio Estadual de Campo Belo. Eu tinha recém saído da faculdade de Varginha e tinha aula de economia na faculdade, na contabilidade. E nós tínhamos a matéria economia, Varginha, Varginha, faculdade de Direito de Fadiva. Fadiva, faculdade de Direito de Varginha. Nós, então, tínhamos o curso e éramos credenciados da aula de iniciação ao estudo do Direito e também de economia pela formação no curso de Direito que nós tínhamos. Então, esses dois anos eu lecionei. Mas, logo, veio a candidatura a vereador e eu, para não fazer dois compromissos que eu não podia assumir, eu deixei de lecionar em 92, assumi o mandato de vereador em 93, mas lecionei até 92. Mas o senhor tem uma vida consagrada na educação. E, quando o Hilton vem e diz a afirmação dele aqui, do trabalho que está sendo feito, nos causava muita preocupação o fato de que o professor concursado, o professor efetivo, ele tinha a preferência de escolher para lecionar para as crianças com deficiência sem necessidade de ter a formação específica. E, ao professor designado, é cobrado dele formação específica. Para você se candidatar, você tem que estar preparado. Então, eles se prepararam. E sobrava, por exemplo, 100 vagas, 50 de geografia e 50 de matemática, que candidatavam e não sobrava nenhuma para eles. Quem tinha ou lecionava outra matéria tinha preferência. Nós discutimos aqui na comissão. Então, é o início de um trabalho que eu vejo que o Estado está crescendo muito pela responsabilidade. A própria secretária de Educação recebeu no gabinete dela e foi firme, e está firme, na decisão de valorizar quem se capacitou. E isso resulta, lá na ponta, em melhor educação, acompanhamento das pessoas com deficiência. Então, isso não pode estar, em nenhum momento, ameaçado. Nenhum momento. Com certeza, também, deputado, o que eu quero falar com o senhor, a nossa grande luta para vocês foi a questão de tirar essa prioridade. Justamente. Nós estamos aqui com uma professora efetiva, que é a Lisângela, que ela tinha... Nós sabemos que isso é um arranjo político. E, hoje, o professor, ele aprendeu a lutar, ele está atenado a essas coisas, que era cabide político. Entendeu? Essa questão do arranjo para o professor efetivo. Porque o professor designado, ele não tem direito a nada. O que sobrar é para ele. Só que isso está mudando. Para vocês aí, muitas vezes não tinha ciência. E nós demonstramos que nós estamos vivos. Que nós temos apoio político também. Que nós podemos eleger. É isso que eu falo, pessoal. Que nós estamos vivos. Que nós aceitávamos tudo antes. Porque a gente esperava de um órgão que nunca defendia os professores designados. E, hoje, eles se sentiram na pele. Viu que a luta foi vaga. Viu que tem um setor que apoia os professores designados. Que designação também é um processo seletivo. Você tem que estar ali melhor colocado para adquirir a vaga. E tem que ser respeitado. E não era respeitado de jeito nenhum. Simplesmente, a professora efetiva vinha, atropelava todo aquele processo e ficava com a vaga da educação especial hoje. Que só a professora de apoio gira em torno de 25 mil. E 166 mil professores designados que não são respeitados. A própria Júlia Santana levantou esse número. 166 mil. O senhor quer ouvir a Lisângela primeiro? Pode ser? Deixa ela falar. Então, depois... Com a palavra, Lisângela dos Santos Pedro, assessor de comunicação também da Associação Pessoas de Atendimentos Especializados Designados. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E o que eu gostaria de relatar aqui, à comissão de redação, são os resultados da reunião que tivemos lá em Unaí. O caso chegou até a Paede com uma denúncia concernente ao seguinte. O secretário municipal de educação começou a nomear, empossar os concursados em virtude de um concurso municipal que teve em janeiro de 2014. O concurso contemplava professores regentes de turma. E nós sabemos, segundo a lei 15.293 e a 7.109 de 77, que regentes de turma não estão capacitados para atuarem como a E.E. Está lá na lei. Chegou a denúncia, então, à Paede, que o secretário municipal daria posse a 26 concursados para tomarem as vagas de A.E. Inclusive, isso foi dado uma entrevista, tanto na rádio da cidade quanto na TV da cidade. Então, nós chegamos lá e questionamos a respeito disso. E o início do discurso dele foi o seguinte. Abre aspas. Estou sendo obrigado a dar estas vagas para os professores regentes de aula. Obrigado. Estou sendo obrigado. Fecha aspas. Eu disse, ninguém é obrigado se não por lei. Quem está obrigando o senhor? E ele desconversou, não respondeu. Eu disse, é perigoso o senhor fazer isso porque estamos em ano eleitoral. Logo, logo, vem eleições para prefeito. O senhor pode prejudicar sobremaneiro o prefeito, nesse sentido. E ele disse, não, mas não é bem assim. Aí eu falei, mas os vídeos mostram, contra fatos não há argumentos. Aí ele questionou que os vídeos e áudios dele foram editados para que, quando chegasse à população, esses áudios chegassem distorcidos. Até então, foi a palavra dele, a gente aceitou. Mas a nossa argumentação, a APAED, a argumentação da APAED foi o seguinte. Sendo que temos leis que nos respaldam aos efetivos não tomarem essas vagas, então, não era direito ele fazer isso. Inclusive, tomamos também a liberdade de utilizar o documento do próprio município, que é a Lei Municipal de Plano e Carreira, que, na própria lei, os regentes de turma não podem ocupar essas vagas. Então, de posse dessa documentação, a APAED mostrou para o secretário municipal, o professor, inclusive, de português, Geraldo Magela, que este ato se constitui em uma ilegalidade, ferindo os princípios do artigo 37, uma vez que ele está dando posse para alguém que não cabe essa posse. Ele insistiu ainda no assunto, mas nós continuamos as discussões em torno de duas horas. Vocês chegaram em Iunaí, que dia da semana? Nós chegamos na sexta e fomos recebidos por ele às 10h30, dia 22. Deu tempo de ir ao Ministério Público nesse mesmo dia? Sim, sim, porque o Ministério Público recebeu com tranquilidade, com rapidez? Tranquilidade, deputado. Porque, com o professor, nós tivemos de 10h30 às 13h. E, no Ministério Público, chegamos às 15h. E o promotor atendeu-os prontamente, sem nenhum problema. E os dois casos foram resolvidos rapidamente. Neste dia, com o professor Geraldo Magela, nós também fomos acompanhados por, mais ou menos, umas 20 professoras da cidade. Você conhece? Umas 20 professoras da cidade. E, encerrando a celeuma toda, o secretário teve de voltar atrás a palavra dele. E pedimos para que isso fosse registrado em ata. E que ele assinasse a ata. E a ata nós colocamos no Facebook. Para que todos vissem que esse ato não poderia acontecer. Então, esse trabalho que a gente iniciou no ano passado, que os senhores deputados apoiaram a causa, nós já começamos a ver resultado. E isso tem de ser relatado, porque as pessoas precisam saber que vocês estão realmente trabalhando. Nós estamos trabalhando, vocês estão nos dando um respaldo muito importante, e os resultados têm vindo. Eu fico muito feliz com o ocorrido, porque é o início de uma nova caminhada de respeito e de valorização à pessoa com deficiência. Verdade. Se nós pensássemos isso há um ano atrás, não estaria acontecendo hoje. Com certeza. Um ano atrás. Um ano. Não estaria acontecendo hoje. Então, eu me sinto como partícipe, ao lado do deputado professor Cleiton, do combatível, do deputado Zé Guilherme, muito parceiro, deputado professor Cleiton, professor Wendel, como também do doutor Paulo, nosso último membro da comissão, completando os cinco. A comissão tem realmente feito de tudo, e esse depoimento da senhora aqui hoje, isso fica nos anais da Assembleia, mas eu quero realçar a fala da senhora, que é uma conquista. É um reconhecimento das pessoas com deficiência dos seus direitos. É verdade. Então, eu fico muito feliz com a fala da senhora e passo a palavra ao professor Cleiton. Deputado, queria só fazer um comentário aqui. Tem uma coisa que já há um tempo me incomoda na fala do pessoal da associação, que tem vindo aqui algumas reuniões ordinárias, que é essa questão que chega a ser fratricida nessa briga de professor designado contra professor efetivo. Para quem está nos assistindo, desculpe até o uso do termo fratricida, é aquele que mata o irmão. Esses dias eu fiz o pronunciamento no plenário, usei um termo aí, depois, nas redes, todo mundo, mas o que significa essa palavra? Tem hora que a gente esquece. Amanhã, ele terá, sexta e sábado, terá um encontro com pessoas da Igreja Católica, do mundo inteiro. Ele é o organizador. Então, as palavras que ele usa aqui, tem muita gente que entende quando ele fala, e tem que falar mesmo. Então, pode continuar. Porque fratricida é aquele que mata o irmão. Eu quero dizer que não pode existir essa divisão entre os professores, até o relato que a gente teve no ano passado, deputado Duarte Peixi, deputado Zé Guilherme, que até por conta dessa indisposição gerada por uma política da Secretaria de Estado que deixou no ar o que seria feito, havia uma verdadeira guerra nas salas dos professores. E é a típica divisão, ainda existe, não é, dona Vilma? É a típica divisão que não leva a categoria a lugar nenhum. Não existe nenhum tipo de conquista de direitos, nenhum tipo de avanço naquilo que é pleiteado, sobretudo hoje, na educação de Minas Gerais, que é o piso salarial, se ocorrer e continuar existindo essa divisão entre associações, sindicatos e por aí vai. Por isso que a gente precisa buscar um discurso de unidade. E eu tenho visto vocês várias vezes aqui nessa comissão. Queria convidá-los também para se fazer presente na comissão de educação, que acontece todas as quartas-feiras, às nove e meia da manhã. Amanhã nós não teremos, por uma questão até de acordo, porque amanhã é um dia muito importante para a educação brasileira. Amanhã vai estar sendo discutido no Congresso Nacional a renovação ou não do Fundeb. Então, amanhã é um dia que é divisor de águas. Nós fizemos um documento aqui assinado por vários deputados, via assinatura dos dois deputados aqui. Estamos levando esse documento para entregarmos ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, como uma reivindicação de todos os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que possa ser renovado o Fundeb. Existe a proposta para que isso não ocorra por parte do Executivo Nacional. Sem o Fundeb, o senhor sabe muito bem disso, o deputado Duarte Bixi, que já foi prefeito, como que os prefeitos farão? E aí vocês podem ter certeza. Relatos como vocês trouxeram aqui serão muito mais graves ainda. Se hoje com o Fundeb, se hoje com o Recurso, a nossa educação está difícil, com, inclusive, a ausência de professores de apoio, imagina sem o Fundeb. Então, amanhã nós não teremos, mas fica esse convite. porque tem coisas que são discutidas aqui e que deveriam ser discutidas na Comissão de Educação, que aí perpassa aqui o que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência pode fazer. Então, fica o convite para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Deputado, deixa eu entrar nisso aqui. Perfeitamente. Nós vamos potenciar uma senhora. Fala. Eu fui diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação no tempo em que nós estávamos tentando acabar com essa divisão, professor, de designado e efetivo. Isso era uma, desculpa a expressão que eu vou usar, uma traia no Estado, porque na escola era uma guerra. Então, eu queria dizer a vocês, a Educação Especial, tudo é turma, viu, gente? Tudo na Educação Especial é turma. Hoje, professor de apoio é o antigo professor sala-recurso. É a mesma coisa. É turma. Então, o que nós temos que lutar, e até eu trouxe isso e não ia falar, mas já que o assunto veio à tona, eu tenho sido procurado pela guerra que está acontecendo em algumas escolas de professor efetivo com professor designado. Até me pediram que trouxesse aqui, mas eu falei que eu ia falar com o professor Cleiton, da educação como um todo. Então, vocês, eu acredito que está faltando uma orientação para vocês de como comungar essas equipes para não ter essa divisão, primeiro, entre designados e efetivos. Segundo, que o professor de apoio não é diferente do regente. Ele é um regente também, viu, deputado? O professor de apoio é um regente. E a classificação da escola é conjunta, não é separado. É esse que está sendo o problema. Coloca uma coisa aqui, outra ali, e isso está dando guerra em muita escola. Ontem mesmo, eu estive conversando com a professora da UFMG, que trabalha nessa área, a gente discutia exatamente esse problema do professor de apoio, que ele é um regente, como todos os outros na escola especial. E, sendo assim, vocês têm toda uma hierarquia de valores igual. Eu fui diretora da maior escola especial de Minas. Nunca tive problema, embora saia daquele momento, dessa guerra que existia, mas, graças a Deus, a minha equipe era muito boa, 124 funcionários unidos. Então, eu acho, deputado Bechir, que nós temos que trabalhar agora é para unir de novo o designado com o efetivo, porque a escola é uma só. não pode ter esse diferenciamento. E todo mundo na escola é regente, é professor de turma. Perfeitamente. O que eu acho, dona Vilma, o que eu acho, eu aprofundei muito. É bom... O professor Cleiton já está sendo aguardado, uma equipe que veio de longe e está esperando o gabinete. Manal, só para poder encerrar. Coincidências que, às vezes, percorrem caminhos e saem na frente. Eu estava participando de uma audiência pública no auditório de Alencar e a assessoria da casa me informou que tinha um grupo de educadores que estavam com o carro de som aí na porta da Assembleia e pedindo para ser ouvido. Queria ser ouvido. Então, a assessoria da Assembleia me chamou, eu fui lá fora, eles estavam lá, a polícia estava acabando de pedir para eles ligarem o som do carro que eles estavam aí. E nós oportunizamos a eles, olha, nós vamos ter a reunião da comissão, agora, às duas e meia, vem para cá que a gente vai ouvi-los e vamos traduzir o sentimento de vocês na busca de uma ação conjunta. Vieram aqui, encheram, tinha muitos deles aqui, dos professores, e nos relataram como era o reconhecimento da capacidade deles, colocando uma balança efetivo e designável. E nós levamos a proposta, a Secretaria de Educação, para que a Secretaria tivesse a oportunidade, pela primeira vez, fazer uma comparação de que quando um deva ser chamado, quando o outro deva ser chamado, porque, até então, era só o efetivo que seria chamado. Quando acabasse todo o plantel de efetivo, sairia a oportunidade de designados. E a secretária, com a sua equipe, estudando o nosso pedido, decidiu que os designados teriam a preferência para essas aulas, tendo a capacidade na formação que requer aquele aluno. Mas por que não teve o concurso público? Justamente pela falta do concurso público para as crianças com deficiência. Então, que seria melhor dar a oportunidade para quem estaria mais preparado para aquela função do que para outro. Isso aconteceu, está acontecendo, e acho que a medida foi acertada, foi correta. O que precisa entender é que mudou os tempos. Agora faz de um jeito que não fazia anteriormente. Quando fazia do outro jeito, esse pessoal ficava à margem do serviço. Ficava, porque só eram chamados depois de esgotar todos os alunos. Agora são chamados pela valorização. Com certeza. Melhorou por demais. Eu queria agradecer a presença do senhor, da Elisângela, da dona Vilma, como também o nome... Me tiraram aqui. Otton, por terem participado. Sempre, às terças-feiras, 14h30, nós temos as nossas reuniões ordinárias. Nós estamos aqui, sempre estamos aqui abrindo as reuniões com muita alegria. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer denúncia, nós estamos prontos para receber e criar caminho. Então, sejam sempre bem-vindos. Essa é a nossa obrigação, que nós fazemos com muita alegria. Temos uma assessoria muito capacitada aqui ao nosso fundo, um assessor da comissão aqui. A equipe nossa, graças a Deus, é muito boa, pronta para dar resposta naquilo perfeitamente. Só para encerrar rápido, nós estamos só com um probleminha na questão da educação especial. Foi-se criar, depois da nota técnica, uma extensão da nota 04. E, nessa extensão, dá direito ao professor efetivo que não tem a extensão, por exemplo, ele tem só as 16 aulas na escola, a pegar a extensão no apoio. Isso é irregular demais. Por quê? O apoio não é matérias afins para nenhuma outra. Entendeu? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa informação do senhor, vamos agora, depois do encerramento, traduzi-la tecnicamente para a criação de um expediente, que é o requerimento, e pedir à secretaria a resposta desse requerimento. Muito irregular isso, mas muito irregular isso. Nós vamos pedir à secretaria uma resposta para essa indagação, para não ficar sem resposta. Agradecendo a presença de todos, cumprido a finalidade da reunião, a presidência convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavar toda a ata e encerra os nossos trabalhos. A todos, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.